Bom, Pratos, agora a gente vai falar sobre educação, isso mesmo. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostrou que o Brasil caiu no ranking mundial de educação em ciências, leitura e matemática. Os dados de 2015 foram apresentados hoje em Brasília. Essa é a maior pesquisa global de educação para avaliar o desempenho de estudantes de 15 anos em 70 países. Singapura ficou na primeira posição nessas três disciplinas. O Brasil, olha só, ficou na posição 63 em ciências, 59 em leitura e 65 em matemática. Lembrando que foram avaliados 70 países. A pesquisa é feita a cada três anos. De acordo com o Ministério da Educação, o país, aqui o Brasil, realmente está avançando lentamente na qualidade do ensino, mas melhorou na frequência escolar. Pratos, uma boa tarde para você. Então, ele pergunta, o que seria preciso? Investir mais na formação de professores, investir o dinheiro de forma mais inteligente na educação? É isso. Você disse que Singapura, em primeiro lugar. Uma das características dos alunos em sala de aula em Singapura é disciplina. Absoluta disciplina militar em sala de aula. Isso aí já dá uma ideia. Nós aqui estamos discutindo, por exemplo, escola em tempo integral. Não, nós temos que discutir educação de qualidade. Porque à tarde, as crianças serão desovadas na escola, por exemplo. E aí? E aí vão ficar perdendo tempo com aquelas coisas complementares que não levam a nada. Ademais, em algumas competições internacionais, os nossos alunos se saem muito bem. Nas escolas públicas demasiadamente criticadas, destas escolas saem, nas competições promovidas pelo MEC, alunos nota 10 em matemática. E aí a pergunta, se eles estão na mesma sala de aula de outros alunos que tiram notas baixas, e o professor é o mesmo, o que é que faz a diferença? Vergonha na cara e vontade. Se o aluno estudar, se tiver disciplina, se tiver educação integral dentro de casa com pai e mãe, vamos otimizar o rendimento em sala de aula. Agora, que precisamos valorizar o professor, pagá-lo melhor, que precisamos de uma reescalada, nas questões que envolvem educação, com certeza. Estamos um tanto perdidos, creditando a outros virtudes que os outros não têm, senão inicialmente a disciplina, isto é, a postura de pai e mãe antes de tudo e dentro de casa. Mesmo numa escola ruim, é possível tirar 10, desde que o aluno tenha vergonha na cara. Por favor, me apresente um que eu quero dar um abraço.